Seno Juhuis, Raya 2 espanhol. Ele se qualificou muito bem nas eliminatórias, correndo o seu melhor resultado, 20 e 73 nessa temporada. Seniz Melek, Raya 3 ucraniano. Um dos favoritos que vem fazendo uma regularidade incrível em todos os eventos que participa. Raya 4 turco, Ramiro Gulliev. Mais um atleta aí que vai para a Raya Central pela performance que teve nas eliminatórias. A vontade, Cleverson Amata, Christophe Lemathre e Raya 5. Atleta que já correu 20 e 08 nessa temporada, líder do ranking europeu e bicampeão dos 200 no Campeonato Europeu do Atletismo. Agora James Ellington, Raya 6. Mais um atleta britânico correndo nas Raias Centrais, favorito a conseguir a vaga diretamente. Três atletas, os três primeiros se qualificam. Diego Marani, da Itália, Raya 7. Vai precisar se superar aí, porque pegou uma série com adversários muito fortes e vai ter que correr muito para garantir uma vaga. E Alex Wilson, Raya 8, o Suíço, Alex Wilson. Esse aí vai ser empurrado pela torcida. Bom, esse não está sozinho, né? É, ele corre por fora também, literalmente corre por fora, mas eu acho que são poucas as possibilidades da Suíça conseguir uma vaga nessa final, visto que essa série está forte, mas a próxima série está mais forte ainda. E eu acho que a gente vai continuar vendo a briga entre franceses e britânicos pelas medalhas. Bom, aqui a gente já cita dois nomes, né? O francês Christophe Lemata e também o britânico James Ellington. Além deles, quem vai ter mais possibilidades aí, o Sérgio Melnik, da Ucrânia. O Ramir Gugliev, da Turquia. São os favoritos a conseguir. E o Sérgio Ruiz, da Espanha, pelo que fez nas eliminatórias, pode aí complicar a vida deles. Agora, a especialidade do Lematre é na prova dos 100, né? Onde ele é um dos poucos brancos a conseguir correr abaixo dos 10 segundos. Se não o único, né? Não sei se o outro preto branco tem marca abaixo dos 10 segundos. Mas nos 200, ele aqui na curva vai tentando se superar. Agora é pra valer. Vale a classificação. Bota a pressão, o Lematre, pra vencer a prova. 20 e 26, o francês Christophe Lematre. Que na saída da curva não estava em primeiro. Ele foi ganhar depois. Um pouquinho antes da reta pra chegar na frente. E ele tem essa característica mesmo. Realmente, ele distribui um pouco, né? Não entra tão forte a curva, mas o final dele é muito forte. E um britânico, muito possivelmente, vai ficar de fora da final. Porque o James Allenton foi quinto colocado. Diminui bastante as possibilidades. Ainda tem uma chance pequena. Mas o italiano realmente se superou pela raia 7. Foi ali pra garantir uma vaga na final. E complicou a vida de muita gente, hein? O Wilson conseguiu alguma coisa ou não? Alex Wilson? Acho que não, né? O suíço? Não conseguiu. Não sei se realmente ficou... Conhecido também como Tampinha. Vamos lá. O Cristóvão Lemaitre correu 20 e 26. O ucraniano correu 20 e 32. E o Diego Marani foi terceiro colocado. Olha só o que acontece. O Turco não fez uma chegada, hein? Ele não inclinou o tronco à frente. Acabou ficando com a quarta colocação. Dois centésimos de segundo. Correu 20 e 38. E agora tá ameaçada aí a sua qualificação. Visto que tem mais uma série. E vai ser difícil. Mais difícil ainda pra James Allenton da Grã-Bretanha. Que foi o quinto com 20 e 52. Precisa torcer pra que a outra série seja muito fraca. Pra ele conseguir a qualificação pra final. Olha, e o ucraniano e o italiano fizeram o melhor resultado da vida. Além disso, o turco que não fez chegada. Quebrou o recorde turco com 20 e 38. Ok, epitáculo. Voltamos mostrando pra você a prova do arremesso de peso. A gente falou ontem sobre as diferenças das técnicas do arremesso de peso. Que tem o giro ou o Baryshnikov, né? Como foi dito ontem. Ou o deslocamento linear que se chama O'Brien. Em homenagem ao Baryshnikov que inventou o giro. Que era russo. Que foi bem citado pelo professor Marcioliano. E pelo Pearl O'Brien que criou o deslocamento linear. E a gente conhece mais como giro e deslocamento linear mesmo. O giro se parece com o do disco. Mas não é igual. E no epitáculo que a gente percebe que a maioria das atletas utiliza o deslocamento linear. Também elas utilizam essa técnica por conta do que a gente disse ontem. O deslocamento linear. A possibilidade de você conseguir sucesso no arremesso e ter mais constância. É maior no deslocamento linear. E o giro é muito arriscado. Visto que no epitáculo você só tem direito a três arremessos. Então é aconselhável que se use o deslocamento linear. E voltamos aí. Caroline Winst. Não achei que foi tão rápido novamente. E olha. Eu acho que agora ela ficou de fora. Momento aqui do salto com vara. Acaba desistindo. Atleta de 33 anos. E estava numa preguiça desgranhenta nessas duas últimas tentativas. Mas que coisa impressionante. Uma preguiça. Só para atualizar aqui o assinante, Carlos Fernando. Tem uma suíça. A Valerie Heger. Que está vencendo o arremesso de peso nessa série do epitáculo. Com 13,70. Seguida da ucraniana. Montyuk. Anastasia Montyuk. Com 13,69. E logo depois uma húngara com 13,53. Temos aí sete atletas além. Dos 13 metros. E muito equilibrada essa prova do arremesso de peso no epitáculo. Daqui a pouquinho a gente informa sobre as demais provas. Vamos para a segunda semifinal dos 200. Da Levski raia 1. E a gente tem um alemão também na primeira série. Mas esse britânico vai para a raia central e raia 3. E tem maiores possibilidades de qualificação. Favorito. Raia 4. Desalu. Um italiano. Tem 20,55. Foi feito nessa temporada também. Na raia 5, o grego, Stéphanos Sákonas. Se qualificou muito bem na fase eliminatória essa manhã. E vem aí com alguma possibilidade. Da Grã-Bretanha, Adam Gemling. Seis. Ele que foi campeão mundial júnior em 2010. Openato mundial júnior de Barcelona. E que agora é uma das promessas. Aliás, em 2012 ele foi campeão mundial. E agora é uma das promessas britânicas para as faças de temporada. O veteraníssimo Churani Martina. Na raia 7. Finalista dos 100 metros. Não foi bem nas eliminatórias dos 200. E pode se redimir hoje buscando o Galgão no Chavaga na final. E o francês bem só na raia 8. Correu muito bem a eliminatória. E se qualificou com 20,43. Não sei o motivo pelo qual está na raia 8. Mas a gente lembra aí que a briga Grã-Bretanha. Que temos dois atletas nessa série. O Adam Gemling e o Danny Talbot. E um atleta francês. Porque também a França colocou um na outra série. Mas um britânico deve ir embora. E eu acho que é o James Ellington na primeira série. O Churani Martina é veterano. E só tem como pior marca a marca do Le Matri. Que correu a primeira série na vida. Com uma diferença. A marca do Le Matri de 19,80 nessa prova. Ela é recente. Porque ele é muito mais jovem. Enquanto que o Churani Martina de 19,85. Foi estabilado aos quando. Então, hoje o grande desafio do Churani Martina. É manter a performance que lhe garanta uma classificação. Não é fácil. Tudo pronto. Vamos para a largada da segunda semifinal dos 200. Muita concentração. Silêncio no Estádio Olímpico de Zürich. E vamos nós. E vamos nós. Vamos nós para a largada. Sempre escalonada. Aí vem eles entrando na reta principal. De olho no Adam Gemling. E na passagem ganha o... Ganha aqui por dentro o Gemling. E o veterano Churani Martina garantindo vaga na final. Foi o segundo, né? Eu acredito que tenha brigado aí com o Grego pela segunda colocação. E lembrando que o Churani Martina é o atual campeão europeu nessa prova. Segundo ou terceiro, Cleberson? Porque o Tsakonas estava junto ali. É, o Churani Martina foi segundo. Segundo lugar com 20 e 40. Adam Gemling 20 e 23 confirmando o resultado oficial. E o Tsakonas deve ter feito também 20 e 40 ou 20 e 41. 20 e 40. Tsakonas terceiro lugar. A decisão foi para o fotofinish. E olha, lembrando aí que... O James Ellington, para se qualificar, ele que foi quinto colocado com 20 e 52, precisa que o quarto colocado dessa série não corra abaixo de 20 e 52. Agora vai ficar complicado, viu? Porque se não foi em cima, foi muito próximo. É. E aí, vamos ver qual vai ser a decisão. Ele fazendo um selfie, Kaká. Você costuma fazer selfie, Kaká? Não, não tem essa habilidade, não. Ou eu tiro fotografia ou faço pose. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E olha só, hein? Tivemos aí dois resultados de personal best. O melhor resultado da vida. Para o ucraniano e para o italiano na primeira série. O recorde nacional do tour. E... Está aí o resultado oficial. Olha só. Karol Zalensky, da Polônia. 20 e 52. A mesma marca do quinto colocado da outra série. James Ellington, 20 e 52. Bom, lá vem a sueca, cheia de pose. Para tentar emplacar a nova marca. 4,45 ela já passou. Estamos em quanto, Cláudio? 4,45 ela passou. A barra deve ter sido elevada a 4,55 nesse momento. Vamos ver. Lá vem ela. Hum, acabou batendo o joelho. Fez até que a transpôs isso. Fez a inversão legal, transpôs. Mas aí na descendente ela toca o joelho na barra. Carlos Fernanda tem muita gente participando aqui da transmissão. Já citei aqui o João de Deus Gomes. O Diogo Dias Camboa, lá de Balneário Camboriú. Gisele Freitas. Diego Chargal. Aí aqui vem até o Lorival de Almeida. O Gilberto Trajinho. O Ederson Paulo. Emerson Diego Valdivino. O Vander Gomes Silva, que tá ligado. Aqui mandou três postos porque eu não falei o nome dele ainda. Mas tá aí o Vander Gomes Silva. Que vai estar participando do Campeonato Master no próximo final de semana aqui no Ibirapuera. O Anderson Duarte. E também Jefferson Oliveira. Gessé Silva. Muitos elogios, Cacá. Inclusive vem uma elogia aqui também de peso. Professora Ebe Skolfari. Dizendo que a transmissão para os amantes do atletismo. É tudo que esperavam na transmissão do Bande Esportes. O Diego Henrique. E o José Vicente mandando um abraço para o Cacá Fernando. O maratonista José Vicente? José Vicente do Santos Filho. Ah, nosso comentarista aqui. Ah tá. Ó, vamos ver. Grande abraço. Grande abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigado. A gente às vezes brinca um pouquinho, né? Para quebrar a seriedade, inclusive, do evento que é muito longo. Para a gente aqui é uma maratona. São quase cinco horas de transmissão ininterrupta. Não consegui sair da cadeira ainda nem para comer uma barra de cereal. O Cleberson Amada trouxe direto da... Da onde foi a sua última viagem? Na última viagem, Bolívia. Bolívia, isso. Barra de cereal da Bolívia. E a Esvoboda não conseguiu passar a marca de 4,55 na segunda tentativa. E ela, campeã europeia em desespero, hein? Vamos lá para a Nana Dimu. Arremesso de peso está dentro do heptátulo. Está dentro do heptátulo. Mais um buraco na grama. Olha lá. Acorda, Tatu. Aí portanto Danadimo Conseguindo mais Uma marca agora Vem a Schwarzkopf Lili Schwarzkopf Da Alemanha Melhor marca Por enquanto 13 metros e 92